Aguarde, rola, convite, 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 convite. Convite, 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 A floresta. Skol. A floresta. Skol. Voar. Flyonin. Voar. Flyonin. Voar. Flyonin. Voar. Flyonin. Assento. Sede. Assento. Sede. Assento. Sede. Assento. Sede. Capitão. Capitain. 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 Lemora. Facinque, limora, facinque, limora, facinque, limora, facinque, apertar, facinque, apertar, facinque, apertar, facinque, torrent, 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 Aguarde. Olhe. Aguarde. Olhe. Convite. Envite. Convite. Envite. Personalizadas. Pua definida. Personalizadas. Pua definida. Floresta. School. Floresta. School. Voar. Flúning. Voar. Flúning. Assento. Sede. Assento. Sede. Capitão. 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 Demora. Forsenque. Demora. Forsenque. Apertar. Fercet. Apertar. Fercet. Torre. Torn. Torre. Torn. Longe. 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 Partem. Álcool. Partem. Álcool. Partem. Álcool. portão 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 Port No exterior E o lado 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 Avião É flujo Avião É flujo Avião É flujo Avião É flujo Borda Bestya-se Borda Bestya-se Borda Bestya-se Borda Bestya-se Dimit Bône Dimit Bône Dimit Bône Dimit Bône Bicante Codol Bicante Codol Bicante Codol Bicante Codol Estrangeiro-me Oulening Estrangeiro-me Oulening Estrangeiro-me Oulening Estrangeiro-me Oulening Longe Lãoct Longe Lãoct Partem 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 Álcool Desejo Únske Únske Desajo Únske Portão Porto 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 No exterior No exterior No exterior E udelane Avião É fly Avião É fly Borda Bestyrelse Borda Bestyrelse Limite Bone Limite Bone Picante Codol Picante Codol Estrangeiro Uulening Estrangeiro Uulening Liberdade Frihed Liberdade Frihed Liberdade Frihed Liberdade Frihed Distância Austen Distância Austen Distância Austen Distância Austen Construid 計fruit Construid Performer Perce入 Be river aboral Trigga Arbeisar Trigga Arbeisar Tryga Arbeixar Tryg Lugar algum Ingen steder Lugar algum Ingen steder Lugar algum Ingen steder Lugar algum Ingen steder Salve Gemme Salve Gemme Salve Quem Salve Quem Sinto Peit Sinto Peit Sinto Peit Sinto Peit Lixo Alfer Leite Alfer Leite Alfer Leite Alfer Reciclar Kenpu. Reciclar. Kenpu. Reciclar. Kenpu. Frase Udtryk Liberdade Liberdade Distância Distância Construtur Bygger Arbeixar Trygge Lugar algum Ingen steder Lugar algum Ingen steder Salve Keme Salve Keme Sinto Bete Sinto Bete Lixo Auffet Lixo Auffet Recyclar Genbrug Recyclar Genbrug Frase Udtryk Frase Udtryk Vanier Badeværelse Vanier Badeværelse Vanier Badeværelse Vanier Badeværelse Impostar Låne Impostar Låne Impostar Låne Impostar Låne Lider 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 Em vez de estabez Em vez de Estad Em vez de Estad Em vez de Estad Pourcento Procento Escova Poste Escova Poste Escova Poste En vez Heller En vez Heller En vez Heller Terra En jord En jord Terra En jord Oriental Oeste 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 Behal Behali 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 Banjar Badeværelse Banjar Badeværelse Impostar Låne Impostar Låne Leda Liv Leda 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 Burste Inves Heller Inves Heller Terra Jor Terra Jor Oriental Østlig Oriental Østlig Agradável Behagelig Agradável Behagelig Sea area Flyselskab Sea area Flyselskab Sea area Sea area Flyselskab Vencimiento På grund Vencimiento På grund Vencimiento På grund Vencimiento På grund Tock Hænen Tock Hænen Tock Hænen Tock Hænen Sperr Sperrung Forventer Sperrung Forventer Sperrung Forventer Imens Kæmpestor Imens Kæmpestor Imens Imponions Imponion Imponiendo Imponซ Imponiendo Imponente, imponente, costa, kyst, costa, kyst, costa, kyst, costa, kyst, nej, ingen aben, 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 nej, 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 Grás Ovalha Fog Ovalha Fog Ovalha Fog Ovalha Fog Si aérea Flysselskab Si aérea Flysselskab Vincimento Pogrund Vincimento Pogrund Doc Hænen Doc Hænen Spadu Forventer Spadu Forventer Imens Kæmpestor Imens Kæmpestor Imponente 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 Goster Køst 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 Nej Ingen af dem Nej Ingen af dem Udama Græs 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 Ovalha Fog Ovalha Fog Kalendæ Kalendæriu 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 Maravilha. Maravilha. Coupa. 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 Amizade. Amizade. Vinscape. Amizade. Vinscape. Amizade. Vinscape. Presente. Queio. Presente. Queio. Presente. Queio. Presente. Queio. Esforço. 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 Ærlighed Tesouro Skat Tesouro Skat Tesouro Skat Tesouro Skat Kalendário Kalender Kalendário Kalender Deus Gud Deus Gud Rezo Kenpru Rezo Kenpru Maravilha On trama Maravilha On trama Culpa Fai Culpa Fai Amizade Venskab Amizade Venskab Presente Geo Presente Geo Sforzo Sforzo Indsats Sforzo Indsats Onestidad Ærlighed Onestidad Ærlighed Tesouro Skat Tesouro Skat Problema 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 Honesto É ali, honesto, é ali, honesto, é ali, golpe, please, golpe, please, golpe, please, golpe, please. Aume, chile, alma, chile, alma, chile. Chile, chatiap, kill, chatiap, kill, chatiap, kill. Perdoar, chile, give, perdoar, chile, give. Coração, yard, coração, yard, coração, yard, coração, yard. Importam, stuff, importam. Stuff, importam. Stuff, importam. Stuff, incrível, utrolig, incrível, utrolig, incrível, utrolig. Problema, 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 honesto, é ali, golpe, beleza, golpe, beleza, batida, banque, batida. Banque, alma, chile, alma, chile, alma, chile. Chatiap, kill, chatiap, kill. Perdoar, tilgive. Perdoar, tilgive. Coração, yard, coração, yard, coração, yard, coração, yard, importam. Stuff, stuff, importam. Stuff, incrível, utrolig, incrível, utrolig. Aryan, área. Aryan, arya. Aryan, arya. Aryan, ayay. Aryan, arya. Duzulado. U, duzulado. Desolado Resultado Preencher Fylde Preencher Fylde Preencher Fylde Preencher Fylde Silencio Stelhed Silencio Stelhed Silencio Stelhed Silencio Stilhed Val Dal Val Dal Val Dal Val Dal Lingua Sprog Lingua Sprog Lingua Sprog Lingua Sprog Måler 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 Pasta Græse Pasta Græse Pasta Græse Pasta Græse Suponja Formod Suponja Formod Suponja Formod Suponja Formod Aria 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 Desolado Desolado Ode Resultado Resultat 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 Preencher Fyla Preencher Fyla Silencio 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 Móler Pasar Grás Pasar Grás Suponha Formod Suponha Formod Bonit Smuk Bonit Smuk Bonit Smuk Bonit Smuk Fertil Fructbar Fertil Fructbar Fertil Fructbar Fertil Fructbar Assim sendo Therefore Assim sendo Therefore Therefore Assim sendo Therefore Período de férias Fé Período de férias Fé Período de férias Fé Organização 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 Machucar 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 Todo Rir Todo Rir Todo Rir Todo Rir Saltar Hop Saltar Hop Saltar Hop Saltar Hop Contagem Tele Contagem Tele Contagem Tele Contagem Tele Pote Croque Pote Croque Pote Croque Pote Croque Bonito Smok Bonito Smok Fertil Fruchtbar Fertil Fruchtbar Assim Therefore Assim Therefore Período Férias Período Férias Férias Organização 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 Hour Chão Machucar Machucar Chão Machucar Caute Machucar 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 Caute Todo Telle Bot Krukke Krukke Evita Forhindra Evita Forhindra Evita Forhindra Evita Forhindra Spejl Spejl Spej 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 Trem Tchou Trem Tchou Trem Tchou Trem Tchou Mitas Held Mitas Held Mitas Held Mitas Held War 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 Cri Tremest Quara Tremest Quara Tremest Quara Trimest Quara Fin 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 Trem Tremest 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 Behandle 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 Agravitam Trå Agravitam Trå på Agravitam Trå Trå Fantasma Spøgelse Fantasma Spøgelse Fantasma Spøgelse Fantasma Spøgelse Evita Forhindre Evita Forhindre Spøgel Spejl Spøgel Spejl Trem To Trem To Metad Halt Metad Halt Guerre Krig Guerra Krig Trimestre Quara Trimestre Quara Fin Enne Fin Enne Tratar Behandle Tratar Behandle Agravitam Trå Trå Agravitam Trå Trå Fantasma Spøgelse Fantasma Spøgelse Prem Trå Trå Frå com um ouro desde a desde a estilo 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 tradicional 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 CRECEMENTO CRECEMENTO Vêxte, crescimento, vêxte, crescimento, vêxte, urar, pêl, urar, pêl, urar, pêl, ocidental. Vêxte, ocidental, vêxte, ocidental, vêxte, ocidental, vêxte, início, begin, início, begin, início, begin. Inundar, oversvêmense, inundar, oversvêmense, inundar, oversvêmense. Vêxte, colheita, custe, colheita, custe, com um ouro, faió, com um ouro, faió. Desde a, cân, desde a, cân, estilo, sti, sti, sti. Tradicional, 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 crescimento, vêxte, Urar, pêl, 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 ocidental, vêxte, ocidental, vêxte, início, begin, início, begin, início, begin. Oversvêmense, inundar, oversvêmense, desastre, katastrofe, desastre, katastrofe, desastre. Katastrofe, tremord derra, jordsgelm, tremord derra, jordsgelm. Tremor de terra Vento 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 Rocha Clibe Rocha Clibe Rocha Clibe Rocha Clibe Ainda Stene Ainda Stene Ainda Stene Ainda Stene Cinza Esque Cinza Esque Cinza Esque Cinza Esque Destruir Odelega Destruir Odelega Destruir Odelega Destruir Odelega Entrar em irrupção Em irrupção Prolue Entrar em irrupção Prolue Entrar em irrupção Prolue Chantar Aftensmael Dentro Desastre Katastrofe Trumor de terra Vento 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 Rocha Klippe Rocha Klippe Ainda Stadig Ainda Stadig Cinza Aske Destruir Odelega Destruir Odelega Entrar em erupção Brulud Entrar em erupção Brulud Chantar Aftensmael Chantar Aftensmael Dentro 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 In Entirrar Pical Entirrar Pical Entirrar Pical Entirrar Pical Seto Ontem Seto Ontem Seto Ontem Seto Ontem Bateria Batteri 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 Gødidad Velgörenhed Caridade Velgörenhete Caridade Velgörenhete Caridade Velgörenhete Mostro Uhyre Mostro Uhyre Mostro Uhyre Mostro Uhyre Completo 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 Esturo Fremtid Esturo Fremtid Esturo Fremtid Esturo Cansado Trait Dirigir Cure Dirigir Cure Dirigir Cure Dirigir Cure Sentido Føles Sentido Føles Sentido Føles Sentido Føles Enterrar Picral Enterrar Picral Set Onten Set Onten Batteria Batteri Batteria Batteri Caridad Caridad Velgørenhed Caridad Velgørenhed Monstro Uhyre Monstro Uhyre Completo 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 Futuro Futuro Fremtid Futuro Fremtid Fremtid Cansado Trait Cansado Trait Dirigir 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 Cure Sentido Følese Sentido Følese Rapidez Hastighed Rapidez Hastighed Rapidez Hastighed Imporat Skåbe Imporat Skåbe Imporat Skåbe Imporat Skåbe Verifiker Kontroller Verifiker Kontroller Verifiker Kontroller Verifiker Kontroller tran sig Custe 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 Kasher Ving Asa Ving Asa Ving Asa Ving Borgar Beteil Borgar Beteil Borgar Beteil Borgar Betale Sæk Århundre Sæk Århundre Sæk Århundre Sæk Århundre Asa Handling Asa Handling Asa Handling Mundo Verden Mundo Verden Mundo Verden Mundo Verden Mundo 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 Rapidez Prestighed Rapid Are Prestighed Empurrar Skope Empurrar Skope Verifica Controler Verifica Controler Gusto Koste 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 Asa Vinge Asa Vinge Begar Betale Begar Betale Sekul Århunderede Sekul Århunderede Asa Behandling Asa Behandling Mundo Verden Mundo Verden Mordida D Mordida D Faço Leio Faço Leio Faço Leio Faço Entr Entr Blend Entr Entr Blend Entr Blend Antigo Antigo Gamel Antigo Antigo Gamel Gamel Antigo Gamel MÁKINA EMDIDA MÅLE EMDIDA MÅLE EMDIDA MÅLE EMDIDA Mole Mistério 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 Simples Eng Simples Eng Simples Eng Simples Eng Tumlu Grau Tumlu Grau Tumlu Grau Tumlu Grau Ferramenta Werktøy Ferramenta Werktøy Ferramenta Werktøy Ferramenta Werktøy Valioso Vertifull Valioso Vertifull Valioso Valioso Vertifull Faço Leo Faço Leo Entr Blant Entr Blant Antigo Gamel Antigo Gamel Máquina Maskine Máquina Maskine A medida Mål A medida Mål Mysterio Mysterium Mysterio Mysterium Simples Engel Simples Engel Tumlu Grau Tumlu Tumlu Grau Framenta Verktøy Tumlu Verktøy 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 Valioso Verktøy 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 Tijolo Mosten Tijolo Mosten Tijolo Mosten Tijolo Mosten Empredor Kaiser Empredor Kaiser Empredor Kaiser Empredor Kaiser Trafigo 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 Amigo por correspondência, peneventen. Amigo por correspondência, peneventen. Jato, jet, atraso. Em direção a... Piramide. 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 Exterior. Edo. Exterior. Edo. Exterior. Edo. Exterior. Edo. Emperador. Kaiser. Tráfego. Trafic. Tráfego. Trafic. Pressione. Trögue. Pressione. Trögue. Amigo por correspondência, peneventen. Amigo por correspondência, peneventen. Jato. Jet. Jato. Jet. Atraso. Facênclese. Atraso. Facênclese. Em direção a... Imú. Em direção a... Imú. Piramide. 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 Exterior. Edo. Exterior. Edo. Aeroporto Lofthau Pavimentar Pene Pavimentar Pene Pavimentar Pene Pavimentar Pene Sincero Elvo Sincero Elvo Sincero Elvo Sincero Elvo Cumprimentar Hilse Cumprimentar Hilse Cumprimentar Hilse Cumprimentar Hilse Aumentar Ue Aumentar Ue Aumentar Ue Aumentar Ue Garo Dürt Garo Dürt Garo Dürt Garo Dürt Filho Sve Sve Filho Sve Sve Filho Sve 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 KULTURA KULTUR SMIENT LIN SMIENT LIN SMIENT LIN SMIENT LIN SLUITARIO ENSOM SLUITARIO ENSOM SLUITARIO ENSOM SLUITARIO ENSOM AEROPORTO LUFTHAUM AEROPORTO LUFTHAUM PAVIMENTAR BENE PAVIMENTAR BENE SINCER ALVOR SINCER ALVOR CUMPRIMENTAR HILSE CUMPRIMENTAR HILSE AUMENTAR UE AUMENTAR UE CARO DUET CARO DUET FALHO FALHO SWIGTE FALHO SWIGTE KULTUR 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 SMIENT SMIENT LINE SMIENT LINE SLUITARIO ENSOM SLUITARIO ENSOM ROUBAR ROUBAR STIEL ROUBAR STIEL ROUBAR STIEL FRAGUM 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 CUELING Perfeito. Perceber. Vai alicia? Perceber. Vai alicia? Perceber. Vai alicia? Perceber. Realisere Ou Enten Ou Enten Ou Enten Ou Enten É bizar Selvom É bizar Selvom É bizar Selvom É bizar Selvom Trenador Træner Trenador Træner Trenador Træner 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 Direção Retning Direção Retning Direção Retning Direção Retning Pol 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 Poder Strøm Poder Strøm Poder Strøm Poder Strøm Rob 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 Stjæle Rob Stjæle Fræng Køling Fræng Køling Perfæt Perfægt 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 Ou Enten Ou Enten Apesar Selvom Apesar Selvom Treinador Treiner Treinador Treiner Direção Retning Direção Retning Pol 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 Poder Strøm Poder Strøm Roda 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 Rod Serias 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 Perderes Table Perderes Table Perderes Table Perderes Table Sugerir Antyder Sugerir Antyder Sugerir Antyder Sugerir Antyder Alegre Lystig Alegre Lystig Alegre Lystig Alegre Lystig Diamant 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 Cimeira Topmøde Cimeira Topmøde Cimeira 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 Dambor Trome Dambor Trome Dambor Trome Trome Vredeverement Virkelig verdadeiramente, virgulhe, reunião, genvoining, reunião, genvoining, reunião, genvoining, reunião, genvoining, rota, 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 rot, serias, serie, serias, serie, prever, table, prever, table, sugerir, antyder, sugerir, antyder, alegre, lystig, alegre, lystig, diamant, 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 simeira, topmøde, simeira, topmøde, tambor, tromme, tambor, tromme, verdadeiramente, virgulhe, verdadeiramente, virgulhe, reunião, genvoining, reunião, genvoining, superado 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 Instructor Erobre Amavo Elsked Amavo Elsked Amavo Elsked Amavo Elsked Ferio Grim Ferio Grim Ferio Grim 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 Cavalo Hist Cavalo Hist Cavalo Hist Cavalo Hist Tecnologia Tecnologie Tecnologia Tecnologie Lento 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 Separado Adesquil Diferença Fóscil Diferença Fóscil Deficiente Handicap Deficiente Handicap Instructor 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 Conquistar Irubra Conquistar Irubra Amavo Elsked Amavo Elsked Feio Grim Feio Grim Cavalo Heste Cavalo Heste Teknologia 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 Lento Langsom Lento Langsom Largen Bred Largen Bred Largen Bred Bred Tufon Telefon Tufon Telefon Tufon Telefon Tufon Telefon Cerebro Cerebro Yerne Cerebro Cerebro Yerne Cerebro Yerne Cerebro Vasu Cor Vasu Cor Vasu Cor 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 Droga Udveksle Droga Udveksle Droga Udveksle Droga Udveksle Difficilment Nisten Nisten Difficilmente Nisten Difficilmente Difficilmente Nisten Conduzir Permitir Kilo til Permitir Kilo til Permitir Kilo til Permitir Kilo til Musiker Realisat Udfør Realisat Udfør Realisat Udfør Realisat Udfør Largen Bred Largen Bred Tufon Telefon Tufon Telefon Cerebro Hjerne Cerebro Hjerne Varsu Kort Varsu Kort Droge Udveksle Droge Udveksle Difficilmente Næsten Difficilmente Næsten Konduzir At føre Konduzir At føre Permitir Gilo til Permitir Gilo til Musiker Musiker Realisat Udfør Realisat Udfør Recusar Nægte Recusar Nægte Recusar Nægte Recusar Nægte Cuidado Omsorg Cuidado Omsorg Cuidado Omsorg Cuidado Omsorg Independencia Uafhengighed Independencia Uafhengighed Independencia Dependência. Uafhêngighed. Independência. Uafhêngighed. Turnar-se. Blive. Turnar-se. Blive. Turnar-se. Blive. Condutor. Lider. Condutor. Lider. Condutor. Lider. Condutor. Lider. Konkurs. Konkurrença. Konkurs. Konkurrença. Konkurs. Konkurrença. 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 Vos. Stem. Voz Stem Voz Stem Voz Stem Coro 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 Cor Cor Envergonhado Scamassai Multidão Menos que mente Multidão Menos que mente Multidão Menos que mente Multidão Menos que mente Recusar Negte Recusar Negte Cuidado Omsorg Cuidado Omsorg Independência Uafhängighed Independência Uafhängighed Tornar Bliver Tornar Bliver Condutor Leder Condutor Leder Konkurs Konkurrence 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 Vos Vos Steme Vos Steme Kouro 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 Envergonhado Scamassai Envergonhado Scamassai Multidão Menos que mente Multidão Menos que mente Advogado Juriste Advogado Juriste Advogado Juriste Advogado Juriste Pesado Tó Pesado Tó Pesado Tó Pesado Tó Comunicação Medi-lice Comunicação Medi-lice Comunicação Medi-lice Medi-lice Local na rede internet Internet Local na rede internet Internet Local na rede internet Internet ara Y-lice Quadrinho Tegneser Quadrinho Tegneser infantil Quadrinho Tegneserie Quadrinho Tegneserie Curtatil Transportabe Curtatil Transportabe Curtatil Transportabe Curtatil Transportabe Mila Mil Mila Mil Mila Mil Mila Mil Vieta Kust Vieta Kust Vieta Kust Vieta Kust Iceland Vieta 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 Teater Teatro Teater Advogado Jurist Advogado Jurist Pesado Tung Pesado Tung Comunicação Meddelelse Comunicação Meddelelse Lokal na red internet Internetside Lokal na red internet Internetside Quadrinho Tegneserie Quadrinho Tegneserie Portatil Transportabe Portatil Transportabe Mil Mil Teata Ziparsene Versoine Pintura Pintura Mailing Vintura Mailing Vintura Mailing Escritório Contor Escritório Contor Escritório Contor Escritório Contor Poucos Fou Poucos Fou Poucos Fou Poucos Fou Cartão postal Postcode Cartão postal Postcode Cartão postal Postcode Cartão postal Postcode Experiência, é fã, experiência, é fã, experiência, é fã, experiência, é fã, sujo, Snauze, sujo, snauze, sujo, snauze, sujo. Revisão, ausigt, revisão, Usigt Visão Usigt Visão Usigt Castanho Brum Castanho Brum Castanho Brum Castanho Brum Enquanto Mês Enquanto Mês Enquanto Mês Enquanto Mês Desaparecer Fosfin Desaparecer Fosfin Pintura Mailing Pintura Mailing Escritório Contor Escritório Contor Poucos Fou Poucos Fou Cartão Cartão Postal Postcode Cartão Postal Postcode Experiência Erfai Experiência Erfai Tão 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 Lápis 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 Movimento Bevelse Movimento Bevelse Movimento Bevelse Movimento Bevelse Ficção 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 Gordura Fed Gordura Fed Gordura Fed Gordura Fed Escolher Velho Escolher Velho Escolher Velho Escolher Velho Revista Magazine Revista Magazine Revista Magazine Revista Magazine Ciclo Ciclos Ciclo Ciclos 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 Biblioteca 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 Vstigi, subir, vstigi, subir, vstigi, subir, vstigi, causa, ou sei, causa, ou sei. Lapis, blyant, lapis, blyant, movimento, bevægelse, fixão, 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 gordura, fed, gordura. Fed, escolher, vélge, escolher, vélge, provista, magasin, provista, magasin. Ciclo, cíclus, 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 biblioteca, 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 Vstigi, subir, vstigi, subir, vstigi, causa, ou sei. Causa O sei Nouveia Sky Nouveia Sky Nouveia Sky Nouveia Sky Sky Nouveia Sky 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 sul sít sul sít sul sít discursu teili discursu títli discursu títli discursu títli o ídvo Objeto Objeto Clásico Klasico Studium 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 Estudiam. Estudia. Compromisso. Outtale. Compromisso. Outtale. Compromisso. Outtale. Compromisso. Outtale. Lixo. Valor. Lixo. Valor. Lixo. Valor. Lixo. Valor. Nuvei. Sky. Nuvei. Sky. Etual. Nuvei. Etual. Nuvei. Sol. Syd. Sul. Sul. Discurso. Tail. Discurso. Tail. Uivo. Hul. Uivo. Hul. Objeto. 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 Clásico. 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 Estudiam. Estudia. Estudiam. Estudia. Compromisso Outtail Compromisso Outtail Lixo Valor Lixo Valor Chão Iô Chão Iô Chão Iô Chão Iô Special Særlig Special Særlig Special Særlig Special Særlig Medie Genemsnit Medie Genemsnit Medie Genemsnit Medie Genemsnit Temperatura 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 Boluídos Folêne Boluídos Folêne Boluídos Folêne Boluídos Folêne Relatório Abort Relatório Abort Relatório Abort Relatório Rapport Gelo Is Gelo Is Gelo Is Gelo Is Fundição Smelde Fundição Smelde Fundição Smelde Fundição Smelde Rappido Púrdi Rappido Púrdi Rappido Púrdi Rappido Púrdi Chuva Láin Chuva Láin Chuva Rappido 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 Jove I jord Jove I jord Special Særlig Special Særlig Medi Genomsnit Média Genomsnit Temperatura 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 Poluir-se Forreine Poluir-se Forreine Relatório Rapport Relatório Rapport Gelo Is Gelo Is Fundição Smelde Fundição Smelde Rápido Puede Rápido Puede Chuva Rhein Chuva Rhein Abaixo Ona Abaixo Ona Abaixo Ona Abaixo Ona Queimar Queimar Brheine Queimar Cheimar Keimar Brheine Queimar Brheine Clima Clima Isai tu Nivea 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 Produzir Freimustil Produzir Freimustil Diffissium Swerth Diffissium Swerth Diffissium Swerth Difícil Svete Ao longo René Ao longo René Ao longo René Ao longo René Cartaira Tegne-bo Cartaira Tegne-bo Cartaira Tegne-bo Cartaira Tegne-bo Greve Streike Greve Streike Greve Streike Greve Streike Aveixo Under Under Abaixo Under Queimar Breine Queimar Breine Clima 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 Efeito Efect 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 Nível Niveau 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 Produzir Produzir Fremstil Produzir Fremstil Difícil Svært Difícil Svært Ao longo Hennade 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 Cartaira Tegne-bo Cartaira Tegne-bo Greve Streike Greve Streike Sidit Beslutte Sidit Beslutte Decidir Beslutte Decidir Beslutte Curso Ut Curso Ut Curso Ut Curso Ut Barco Put Barco Put Barco Put Barco Put Mer How Mer How Mer How Adormecido Adormecido Isho Adormecido Isho Isho Adormecido Isho Sobre Po Sobre Po Sobre Sobre Po Dumeveira Trê Dumeveira Trê Dumeveira Trê Dumeveira Trê Pia Håndvask Bier Håndvask Bier Håndvask Bier Håndvask Prata Sül Prata Sül Prata Sül Prata Sül Vidro Gläs Vidro Gläs Vidro Gläs Vidro Gläs Zedir Besluta Zedir Besluta Kurs Hud J Studio Curs KK Ut utet Barco Post Barco Post Mare J quo Mer J quo Adormecido Ixeu Adormecido Ixeu Sobre Pô Sobre Pô Duma veira Trê Duma veira Trê Pia Hornvask Pia Hornvask Prata Sül Prata Sül Vidro Glass Vidro Glass Energia Inaki Energia Inaki Energia Energia Inaki Ventilador Ventilator Ventilador Ventilator Ventilador Ventilator Ventilador Ventilator front Kile front Kile front Kile front Kile Fie 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 FII Quanto Fortelling Quanto Fortelling Quanto Fortelling Quanto Fortelling Proprietário AE Proprietário AAA Proprietário AE Proprietário Aia Sorte Hill Sorte Hill Sorte Hill Sorte Hill Rim Oh Rim Oh Rim Line 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 Sjums Misundense Sjums Misundense Ciums Misundense Ciums Misundense Energia 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 Ventilador Ventilator Ventilador Ventilator Fonte Kile Fonte Kile Fada Fee Fada Fee Conto Fortelling Conto Fortelling Proprietário Eia Proprietário Eia Sorte Hill Sorte Hill Rem Oh Rem Oh Linha Ræge Ræge Linja Ræge Sjums Misundense Sjums Misundense Nord 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 Noa, norte, noa, norte, noa, cinzento, co, cinzento, co, cinzento, co, cinzento, co, dinheiro. Contenta. Dinheiro Contentar Cavaia Lênue Acidente Ulyque Retorno Vente terug Retorna, when to be Enganação, snue Inganação, snue, Inganação, snue, Inganação, snue, Tribunal, Trubinal, menção, sim, menção, sin, menção, Sim, mente, sim, descobrir, optei, descobrir, optei, descobrir, optei, descobrir, optei, norte, no, norte, no. Cinzento, ro, cinzento, ro, dinheiro, contante, dinheiro, contante, cadeia, lêngue, cadeia, lêngue, acidente, o lêngue, acidente, ulyque, retorna, vende tilbage, retorna, vende tilbage, enganação, snyde, enganação, snyde, tribunal, ret, tribunal, ret, mente, mente, sim, mente, sim, descobrir, optei, descobrir, optei, explicar, faclar, explicar, explicar, forklare, explicar, forklare, explicar, forklare, científico, videnskæbli, científico, videnskæbli, científico, videnskæbli, experimentar. Experiment, experimentar. Experiment, experimentar. Experiment, experimentar. Experiment, experimentar. Algum lugar. E dela é nødstede. Svegne. 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 Molhado. 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 Latrau. Tiu. Latrau. Tiu. Latrau. Tchú, ladrão, tchú, juiz, toma, juiz, toma, juiz, toma, juiz, toma. Pena, med eludenhed, explicar, forklare, explicar, forklare, científico, videnscabelig, experimentar, experimentar, experimento, propósito, formol, propósito, formol, algum lugar, et eller andet sted, cisne, molhado, vou, molhado, vou, labra-o, tchú, labra-o, tchú, juiz, toma, juiz, toma, pina, med eludenhed, pina, med eludenhed, assar, pê, assar, pê, assar, pê, fresco, 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 continuar, plievid, continuar, plievid, continuar, plievid, continuar, plievid, de repente, plúsli, de repente plusli de repente de repente plusli respirar try to me respirar try to me respirar try to me try to me Aconselhar, orgio, sensato, clou, sensato, clou, sensato. Clou, sensato, clou, mueva, 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 colegue de classe, classe camarade, colega de classe, classe camarade, colega de classe, classe camarade, senhor, o é, senhor, o é, senhor, o é, assar, be, assar, be, fresco, 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 continuar, blive ved, continuar, blive ved, de repente, plusli, de repente, plusli, respirar, trekved, respirar, trekved, aconselhar, orgio, aconselhar, orgio, sensato, clou, sensato, clou, mueva, munt, mueva, mueva, munt, mueva, munt, colega de classe, classe camarade, colega de classe, classe camarade, senhor, o é, senhor, o é, canguru, KENGURU 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 JA ELARAN JA ELARAN JA ELARAN JA ELARAN COBERTURA CHE COBERTURA CHE COBERTURA CHE COBERTURA CHE AVIDU GODI AVIDU GODI AVIDU GODI AVIDU GODI TITLE TÍTULO 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Medlem. Bairi. 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 Sabedoria. Visdom. Sabedoria. Visdom. Sabedoria. Visdom Sabedoria Visdom Kanguru 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 Já Allerred Já Allerred Cobertura Tag Cobertura Tag Ávido God Ávido God Titlo Til Titlo Til Sempre Nogensin Sempre Nogensin Corridor Medag Corridor Medag Membro Medlem Medlem Bavaria 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 Sabedoria Sabedoria Visdom Sabedoria Visdom Calma Perúli Calma Perúli Calma Perúli Calma Perúli Nervoso 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 Week, variante, luce, variante, luce, variante, luce, variante, luce, parece, cunis, parece, cunis, parece, cunis, prisão, fixe, prisão, fixe, prisão. Fixe, tasse, 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 setse, cruz, 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 cru cruz cruz factum 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 apreciar seda prispo apreciar seda prispo apreciar seda prispo apreciar seda prispo calma perule calma perule nervoso 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 parede veque perere veque brilante luce brilante luce pres sunnis pres sunnis prison fixe prisão fixe taxe sete taxe sete cruz 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 com apreciar seda prispo apreciar seda prispo patx e patx e patx e patx e arm arma de fogo cano arm cano arm cano cano general opinião meaning opinião meaning opinião meaning opinião meaning rapidamente 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 certamente siga-te certamente siga-te certamente siga-te certamente Sega-te? Chucar. Lheu-u? Chucar. Lheu-u? Chucar. Lheu-u? Perfeito. Palme-esto? Perfeito. Palme-esto? Perfeito. Palme-esto? Perfeito. Palme-esto? Sino. Cloque? Sino. Cloque? Sino. Cloque? Sino. Cloque? Charlatão. Quaxelva. Charlatão. Quaxelva. Charlatão. Quaxelva. Charlatão. Quaxelva. Pato. É. Pato. É. Arma-de-fogo. Canón. Arma-de-fogo. Canón. General. 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 Opinião. Meaning. Opinião. Meaning. Rapidamente. Eduard. Rapidamente. Eduard. Certamente. Cicat. 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 Chocar. Liú. Chocar. Liú. Prefeito. Palme-esto? Prefeito. Palme-esto? Sino. Cloque? Sino. Cloque. Charlatão. Quaxelva. Charlatão. Quaxelva. Estragar. Foquinha. Estragar. Foquinha. Estragar. Foquinha. Estragar. Foquinha. Ganhar. Vinha. Ganhar. 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 Vinha. Além de. O. Além de. O. Além de. O. Além de. O. Cortina. Cadê. Cortina. Cadê. Cortina. Cadê. Cortina. Cadê. Futebol Mentira Lick Mentira Lick Mentira Lick Mentira Lick Petinho Eling Petinho Eling Petinho Eling Petinho Eling Capacete Helm Capacete Helm Capacete Helm Capacete Helm Proteger Biscuit Proteger Biscuit Proteger Biscuit Proteger Biscuit Rød Lyserød Rød Lyserød Rød Lyserød Rød Lyserød Estragar Faque ele Estragar Faque ele Ganhar Vem Ganhar Vem Além de Uou Além de Uou Cortina Cartina Cortina Cartina Futebol 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 Mentira Liga Mentira Liga Petinho Eling Petinho Eling Capacete Helm Capacete Helm Proteger Beskyt Proteger Beskyt Rosa Lyserød Rosa Lyserød Lyser P Lyser